Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou a IR, produtor musical. Vamos lá com mais uma listinha. 19 invenções que revolucionaram a música. Eu dei uma chupada disso de um conteúdo de um cara chamado Rick Beato, que é um norte-americano que tem um canal no YouTube muito, muito interessante. Puxa, eu acho que todo mundo devia assistir, todo mundo que se interessa por música devia assistir, porque tem coisas muito bacanas lá. Ele costuma fazer muitas listinhas, muitas perfumarias desse tipo, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas algumas são muito interessantes. Eu não gosto muito de fazer, mas gosto de acessar, de ver dos outros. E quando há alguma lista que eu acho super interessante, como essa que eu vi, na verdade com ele eram 20 invenções, eu acho que foram importantes para a música. Na verdade eu substituí algumas dele, coloquei umas e deram 19. Então eu estou aqui com as 19 invenções que revolucionaram a música, segundo o Ricardo Moreira. Então, como eu disse, essa lista é inspirada na lista original do Rick Beato, que tem redes sociais muito interessantes que falam sobre música. Ao contrário do que ele faz, ele faz um ranking, ao contrário, né? Começa da vigésima, da vigésima para a décima nona, e por aí vai, até chegar a primeiríssimo lugar. E eu não vou ficar colocando o que é mais importante em relação a outra coisa para a música, porque, sei lá, acho que parece meio circense, não vejo muita utilidade nisso. Mas, de qualquer maneira, para ordenar, eu pensei, bom, vou colocar mais ou menos numa ordem cronológica, de aparecimento dessa invenção e de como ela impactou a música, e meio que passando o bastão para a outra, né? Porque, desde onde eu vou começar, as invenções vão uma se respaldando nas outras e criando uma terceira, uma quarta, uma quinta coisa. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a notação musical. O que é a notação musical? A notação musical é a partitura mesmo. É aquela coisa que se estuda para se escrever a partitura de uma canção, de uma obra clássica, de uma obra popular. Existem partituras específicas para determinados instrumentos, uma partitura de um concerto de Vila Lobos para o violão. Então, está lá, o cara leu, aprendeu a tocar segundo a partitura, então ele lê e toca lendo a partitura, como quem lê um livro. Exatamente isso. Você adquire a possibilidade de ler uma partitura como quem lê um livro. Aí você vai me dizer assim, ah, então basta o cara saber ler partitura, saber tocar o instrumento, cruzar as pernas e tocar igualzinho. Não, não. Tem que estudar, né? Tem que estudar, porque você percebe as coisas naquele momento. Você vai catando, passa uma vez, passa uma vez, passa dez, passa milhões de vezes. Cada vez que você tocar aquela obra, vai ficar mais bonito. Mas o assunto não é esse. O assunto é a importância da notação musical, de poder anotar música em partitura o quanto ela foi importante. O básico, a grande ideia disso aí é você poder simplesmente, através de um pedaço de papel escrito à mão, dentro de um pentagrama de cinco linhas, né? Onde você coloca notas que valem tempos e valem compassos, não vale a pena a gente se aprofundar. Através daquilo, você, uma pessoa que compôs uma música na Austrália, pode fazer com que uma pessoa no Brasil toque aquela música. Só não conhece o cara, não conhece a música, não conhece nada. Simplesmente o cara vai conseguir tocar uma canção, seja instrumental ou seja com letra, porque as partituras, às vezes, também vem o pentagrama, vem as anotações e vem a letra em cima, com as divisões do compasso. Então você é capaz de cantar uma canção, de tocar uma canção, sem nunca tê-la ouvido. Nunca na sua vida. E isso, olha que preciosidade. Imagina o que os antigos puderam fazer em termos de passar informação para as novas gerações. A gente poderia dizer que se não existisse anotação musical, não existiria Bab, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart. Não existia nada disso, porque ele não conseguiria perpetrar a obra dele. Existe um filme chamado Amadeus maravilhoso, eu recomendo esse filme demais, que é a história da relação do Mozart com o Salieri, que era um músico talentoso também, mas não era um gênio. E ele sabia que o Mozart era um gênio. Então ele meio que invejava, mas uma inveja cheia de admiração. Então existe uma cena muito bacana dele no leito de morte do Mozart, anotando as coisas que ele solfejava, uma última composição, é uma coisa linda. Aí você vê a importância da anotação. Imagina se o Salieri, se não existisse a anotação, ou se o Salieri não sabia, não soubesse fazer as anotações musicais. Aquela obra se perderia, se perderia para sempre mesmo. Então assim, a anotação musical foi fundamental. A música de uma geração para outra, e de séculos para outros, e a gente pode dizer, até no mundo moderno, era muito comum você ter um piano em casa, um acordeon, e o garoto, o adolescente, a pessoa, a mulher, aprendia a piano, aprendia a ler partitura, e ia numa loja, comprava uma partitura, que vendiam-se as partituras, e pegava uma partitura daquela música que estava tocando no rádio, que era o sucesso, botava na frente dela e tocava. Aprendia a tocar. Ali, ela tinha uma partitura para piano, ela tinha toda a harmonia, com eventualmente com solos, e tocava a música. Aí você vai falar, é igualzinha a que o músico toca na gravação? Não, não, não necessariamente. As partituras, nesse caso, eram feitas para que uma pessoa com algum dote musical, com piano em casa, pudesse tocar cantando, ou simplesmente instrumentalmente tocando a música. E olha que coisa importante, o quanto não se perpetrou as músicas, os sucessos, através das casas, das reuniões familiares, e com o tempo, as lojas de partitura passaram a colocar piano players, lá uns caras que tocavam piano, e tocavam as partituras. Para quê? Para cá e tituar as partituras com as pessoas que iam comprar. As pessoas entravam na loja e falavam assim, olha só aquela música, ah, eu quero essa partitura, que música linda. Então, assim, a partitura é fundamental. Teve um cara chamado Monge Guido D'Arezzo, que foi um italiano monge, evidentemente, que viveu de 1992 até 1050, que ele inventou, deu o nome para notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e convencionou um pouco mais essas notações em cinco linhas. E que bom, né? O Guido D'Arezzo com certeza foi para o céu depois disso, porque a deusa música ficou muito satisfeita com essa invenção que ele ajudou a evoluir até os dias de hoje. e até os dias de hoje, hoje, a partitura é útil. Quando você vê um ensaio de orquestra, uma apresentação de orquestra, você vê cada um daqueles músicos com a sua partitura na frente, notadamente as anotações referentes ao seu instrumento e, de alguma forma, alguma coisa genérica, quando você vai fazer uma base no estúdio, são distribuídas partituras para o baterista, eventualmente para o percussionista, se ele lê. O Biserda Silva, por exemplo, era um percussionista, que era violonista também, era um percussionista da Globo, que sabia ler partitura. É claro que o pianista também, os músicos de guitarra e violão normalmente sabem também. Fica mais fácil você chamar os músicos para fazer a base de um disco se todos eles lerem partitura. e quase todos lerem. É muito difícil você pegar um artista, um cantor, um compositor que leia. Existem poucos, mas você vai encontrar muito mais músicos que leem partitura. E isso é fundamental, porque o arranjador escreve e sai distribuindo e vão embora. Um, dois, três e vai. Entendeu? Olha só a importância da partitura. Até hoje ela é válida. Então a anotação musical talvez seja uma das mais importantes invenções do homem no campo da música. Depois surgiu o piano. O piano é... Os primórdios do piano, os rudimentos do piano datam de 300 depois de Cristo. É uma coisa bem antiga. Em 1499 a gente já tinha o cravo. Em 1711 foi inventado o piano pelo Bartolomeu Cristofori, o italiano. Ele pegou... Ele já construía cravos, então ele construiu o piano. A diferença basicamente do cravo para o piano é que o cravo não tinha dinâmica. Você tocava a nota, a nota ia com aquele input que você dava, pá, e acabou. Já o piano, inclusive o piano se chamava piano forte. Justamente porque você podia tocar mais forte, podia tocar mais leve. A dinâmica do instrumento... Imagina o quanto na interpretação foi ganho de espaço quando você teve o piano. Os músicos sentavam ao piano e davam a sua interpretação, davam os seus nuances de leveza, os seus nuances de virilidade. Isso foi fundamental. O piano era dotado de um teclado. O piano é um instrumento de percussão, porque você bate na corda, a corda aciona um martelo lá dentro que bate na corda. Então é um instrumento considerado um instrumento de percussão. Mas é um dos instrumentos mais básicos. Não há arranjador que não saiba tocar piano. Você vai fazer uma faculdade de música, você tem que aprender piano. Então assim, e ele trouxe para o centro da cena o teclado, o teclado até hoje. O mesmo teclado que a gente fala ah, o cara toca teclado, toca teclado. Aquele teclado que ele toca é um teclado de piano. Só que ele está acoplado a uma inteligência artificial, eletrônica, que emite sons que não são iguais, tem até o som do piano também nos pianos elétricos, pianos eletrônicos e teclados. Mas normalmente tem sons de sintetizadores, sons diferentes, que usam em situações diferentes de música pop, rock, enfim, órgãos também, usam um teclado semelhante ao teclado do piano. Então assim, a gente tem com o piano o principal instrumento também de Bach, Beethoven, Mozart, enfim, todos os grandes criadores da música clássica compunham o piano e tocavam muito bem piano. Então o piano foi um instrumento muito importante para a disseminação das obras. E o piano também foi para a sala de estar, principalmente da classe média, e aí ajudou a perpetrar as músicas. E as músicas, antes de haver a possibilidade de gravá-las, elas eram guardadas em partituras e tocadas em qualquer lugar do mundo, através do piano. Muito excelente. E se o piano não teria Elton John, não teria Tom Jobim, só para citar dois. Puxando a brasa aqui para a minha sardinha, em terceiro lugar, ou melhor, volto a dizer, não tem lugar, não tem colocação. A gente está apenas colocando em ordem mais ou menos cronológica. Então o violão, ele veio do alaúde árabe ou da cítara romana, não se sabe de direito de onde veio. Mas a primeira referência que se tem, em Madri, em 1760, alguém anunciava a venda de um vihuela, que viria a ser um violão. A grande vantagem do violão é a portabilidade. E o violão, por exemplo, não está na lista do Rick Beattle, mas está na minha por quê? Porque o violão é fundamental para a música brasileira. Fundamental. Por exemplo, a bossa nova foi calcada, a batida diferente foi calcada, desenhada, no violão, pelo João Gilberto. E a bossa nova nada mais é que o gênero mais conhecido do Brasil no mundo inteiro. Então imagina se não houvesse violão, como é que a gente ia ter essa riqueza toda do cancioneiro brasileiro. E não é só a bossa nova, o samba, enfim, a MPB toda foi calcada em cima do violão. De dez compositores brasileiros, oito tocavam violão, pelo menos, e alguns que tocavam o piano tocavam violão, e o violão estava a tocar violão, o Tom Jobim também tocava violão. Então sim, o violão é um instrumento de muito, 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 muito popular. Ele ia para a praia, ele ia para a casa dos outros, haviam encontros de violão, acampamentos, todo mundo levava o violão, seja violão aço, violão nylon, o violão de seis cordas, principalmente aço ou nylon. Então o violão ajudou a disseminar muito, muito, muito a música popular brasileira no mundo inteiro. Passou a ser uma ferramenta de composição, a principal ferramenta de composição da música popular brasileira, não só brasileira também, música americana também, música americana toda calcada um pouco mais em cima de violão aço, violão de seis cordas, a country music e a própria música pop, muito mais em cima do violão aço, o americano gosta mais do violão aço, no Brasil tocamos também bastante violão aço, mas o violão nylon, o violão tradicional é chamado guitarra, aqui em Portugal é chamado guitarra, guitarra clássica, o violão de nylon. O Brasil é o único lugar que se chama violão mesmo, acho que em algum país africano também chama violão, mas nós chamamos de violão e nós chamamos de guitarra o outro instrumento, quando é um violão elétrico, e aí sem a amplificação acústica a gente vai chamar de guitarra quando ela foi inventada. Então assim, não há como negar a importância do violão, o violão está aqui na escala cronológica, num grau de importância top. E você pode imaginar os barzinhos sem violão, olha só, até um projeto que eu criei junto com o Maxi, um barzinho e um violão, esse projeto foi muito, muito bem sucedido, por quê? Porque todo mundo queria escutar aquela canção que você escuta com a base no rádio de uma maneira mais cool, uma maneira mais íntima, voz e violão, o sucesso, o sucesso foi gigantesco do projeto do barzinho e violão por conta dessa intimidade que o brasileiro tem com o violão, quem não gostava de ser chamado pô, vamos lá pra casa numa reuniãozinha de voz e violão vai ser legal pra caramba e enchia, na verdade que um monte de gente conversava ao mesmo tempo, eu detestava quando eu tava tocando as pessoas conversavam, mas enfim, de qualquer maneira todo mundo ia lá em função, em ódio, a música em voz e violão e por isso os barzinhos viviam cheios, lotados, quando você encontrava um cara que tocava bem violão, todo mundo ia assistir e o projeto conforme eu falei um barzinho e violão e também o som do barzinho derivou dessa ideia da música ao vivo no violão e a própria Bossa Nova eternizou essa situação com o corcovado, um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, diga-se de passagem, a ideia que eu tive de dar o nome em barzinho e violão veio de corcovado, um cantinho e violão, pensei, um barzinho e violão, aí criei o nome. Bem, em quarto vem o gramofone pela ordem cronológica, a invenção do gramofone, ela foi feita a partir da invenção do fonógrafo que foi feito, foi inventado pelo Thomas Edison, um alemão chamado Emil Berlinger inventou, então, o gramofone, ele reproduzia um disco giratório com som já gravado, então você podia comprar aquele disco giratório registrado com um áudio e você rodava uma manivela e ouvia a canção, foi muito importante porque era a primeira vez que as pessoas podiam ouvir música sem ver o músico tocando, aí você fala, ai meu Deus do céu, mas é muito bom ver o músico tocando, e não, esquece, não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando é que nem sempre as pessoas tinham a oportunidade de sentar-se e ver uma banda, uma big band, ou um sujeito tocando piano ao vivo, ou um acordeon e cantando, não era toda hora, entendeu? E numa família que não tinha músicos, as pessoas passaram a ter essa portabilidade do hábito de escutar música, você precisava sempre de alguém tocando para você, em alguma situação, ou ir ao encontro de alguém que estava tocando, você a partir do gramofone, você poderia escutar na sua casa, e escutar várias músicas, as músicas da moda, as músicas que estavam estourando, e na verdade foi o pontapé da indústria fonográfica, começou tudo ali, e dali o gramofone é o pai do streaming, do gramofone, fomos galgando tecnologicamente até chegarmos hoje no streaming, sem o gramofone, nada teria acontecido, e o gramofone também passou a pegar o lugar das partituras, as partituras passaram a ficar menos vendidas, e o gramofone, de certa forma, tirou um pouquinho o mercado das partituras, que as partituras vendiam muito, para as pessoas tocarem em casa, e as pessoas, talvez, tivessem perdido um pouco o hábito de ter tanto instrumento em casa, já que elas podiam tocar música sem necessariamente obrigar alguém da família, o filho ou a mulher, a aprender o piano, a aprender violão, principalmente o piano e acordeon, aqueles instrumentos da sala de estar da classe média dos anos 50, dos anos 60. Bem, agora vem a estrela das estrelas, e em quinto lugar, o rádio. O rádio é uma grande estrela dentro da constelação, das invenções que melhoraram e ampliaram o poder de comunicação da música. O rádio surgiu lá por 1923, a gente tem 100 anos de rádio, 100 anos de rádio. Tem alguma coisa que dura 100 anos e ainda forte, e ainda forte, você vai dizer, ah, não, porque agora tem o podcast, agora tem isso, tem aquilo, tem o streaming, você pode ouvir. Cara, mas nada substitui a surpresa do rádio e a proximidade que você adquire com a programação de rádio, seja ela falada, cantada, seja notícia, seja esporte, seja transmissão de um jogo, seja tocar uma música, nada substitui você ligar o rádio e ser surpreendido por uma música que você não esperava que tocasse naquela hora. O rádio inventou, acabou por inventar a parada de sucesso. Existiu uma parada de sucesso já, a partir dos anos 50, principalmente, das músicas mais vendidas, dos 78 rotações mais vendidos e tal, e depois dos LPs mais vendidos, mas foi o rádio que impetrou a parada de sucessos por execução, as mais tocadas, que vinham a potencializar as mais vendidas. E assim, para o bem, para o mal, o rádio passou a influenciar a indústria farmagráfica de uma maneira gigantesca, gigantesca. Você ouvia o rádio para saber o que estava acontecendo, para saber o lançamento, a nova música de alguém, a nova música dos Beatles, a nova música do Roberto Carlos. Você, por um momento, no Brasil, por exemplo, o rádio era tão importante, olha só, era tão importante, que quando saía um disco de um artista muito, 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 muito importante, como o Roberto Carlos e a Rita Lee, por exemplo, quando a Rita Lee estava super estourada, os divulgadores que levavam os discos para as rádios, distribuíam os discos na uma hora que rolava a Hora do Brasil. Não sei se vocês lembram que a Hora do Brasil rolava entre as 19 e as 20 horas. Às 19 e as 20 horas, todas as programações das rádios transmitiam a Hora do Brasil, que era o comunicado oficial da Rádio Brás governamental, eram notícias oficiais do governo sobre tudo. e a gente ouvia a voz do Brasil, que era uma qualidade péssima de áudio e tal. Então, nessa hora, como todas as rádios estavam paradas, o que as gravadoras faziam para que uma, claro, existia uma dificuldade mecânica, não existia um e-mail que você colocava a música e mandava para a rádio tudo ao mesmo tempo. Não. Se você fosse entregar primeiro na Rádio X e a Rádio Y recebesse depois, a Rádio X ia ser privilegiada. e por isso ela poderia tocar antes da Rádio Y. Isso não podia acontecer, porque criava um problema político. Então, o que acontecia? A gente ia e distribuía na Hora do Brasil. Botava na mão do sujeito lá e o sujeito não tinha como tocar. Dava tempo de você entregar na Rádio Y, porque a Rádio X tinha que esperar dar 20 horas para tocar aquilo. Então, uma hora dava perfeitamente para cada divulgador de rádio de cada praça no Brasil colocar aquele disco importante que todo mundo estava a fim de tocar na mão de todas as rádios. Então, o que acontecia? Às oito horas da noite chovia a execução daquele disco. Tinha a rádio que tocava o disco inteiro ou então tocava o single que a gente falava a música é a música tal e o cara tocava. Então, chovia era uma coisa muito interessante era um hábito muito, muito bacana. Então, a rádio por essas e por outras ela influenciou gigantemente a indústria franográfica. Quando eu disse antes para o bem e para o mal é claro que alguns hábitos como o que se chama nos Estados Unidos peiola que se chama no Brasil de jabá infelizmente por algum tempo partindo de algumas pessoas específicas ou em algum momento as rádios meio que oficializaram o jabá passaram a vender espaço para execução tem esse lado negro da força né mas esse lado negro não é a rádio matérias atuais sobre streaming sobre Spotify sobre Deezer você vai encontrar ali vestígios já desse mau hábito então não é um hábito de rádio mas acontecia a rádio chegou um momento que ficou tão forte tão forte tão forte que todo mundo queria e precisava tocar na rádio e aí as imperfeições humanas davam lastro para a entrada desse tipo de comportamento malfeitor mas isso era minoria a rádio teve um serviço tem um serviço gigantescamente importante para a música no número 6 o long play o LP ou LP né como a gente chamava chegávamos a escrever LP né E-L-E-P-E com acento circunflexo no último LP então a gente a gente o que a gente ganhou o que a música ganhou com o LP o LP na verdade foi inventado por um cara chamado Peter Cole Goldmark era empregado da Columbia Records da gravadora mesmo americana e ele inventou o long play para substituir o disco de 78 rotações que era complicada a fabricação era complicada tinha uma parte metálica era uma coisa bem rudimentar cara rudimentar complicada e exígua em termos de espaço você não tinha muito espaço você não conseguia colocar 10 faixas 12 faixas 14 faixas e no LP era possível e aí com o LP o que aconteceu? primeiro ele começou a ser usado como compilações como todos os singles de um artista começavam a ser a ser compilados em 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 LP ou então compilações de sucesso paradas de sucesso depois principalmente ali em 1968 com o Sgt. Peppers a gente nasceu o conceito de álbum e o conceito de álbum só pôde acontecer por causa do long play que nada mais é que long play é uma execução longa long play então você podia colocar 12 faixas ali e aí dava uma vontade danada do artista de fazer transformar aquilo numa polaroide do momento artístico dele então ele pegava e se manifestava de uma maneira coerente em termos de todas as faixas coerente de que forma coerente em termos de temática coerente em termos de arranjos coerente em termos do momento de composição do artista então o long play propiciou isso e aí a partir do Sgt. Peppers as pessoas começaram começaram a criar conceitos de álbum e foi excelente porque você passou a pautar também o ano ou o ano e meio do artista o artista lançava um álbum Sgt. Sgt. Peppers e os Beatles trabalhavam Sgt. Peppers aquele ano todo o show era em cima daquele repertório tudo era em cima do repertório isso era muito interessante o long play contribuiu muito bem chegamos a colocação número 7 vamos falar das fitas magnéticas que foi um avanço gigantesco principalmente para a gravação surgiu inventado por um alemão chamado Fritz em 1928 eram fitas de plástico banhadas com partículas magnéticas e aquilo dava a qualidade de delas poderiam ser impregnadas com a gravação de sons e isso foi um avanço gigantesco e que veio de mono de gravação mono naquele tempo do mono botava o microfone e captava o ambiente a banda toda tocando junto o artista cantando ali também e salva-se quem puder e o técnico coitado tentava se virar com o overall aquele microfone por cima de tudo tentando captar tudo e a reprodução daquilo era mono também num canal só mas a partir de 1957 surgiu o estéreo começou a se gravar estéreo e aí começou aos canais serem duplicados 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 quando no final dos anos 70 a gente já estava aqui no Brasil passando de 8 para 16 canais o que era um crescimento gigante você imagina que gravar em 4 canais o técnico a dificuldade do técnico como é que ele ia conseguir captar a bateria e o resto da banda só a bateria ela hoje consome algo como 8 canais pelo menos dependendo do baterista às vezes até mais foi o Sérgio do Roupar Nova acho que mais então assim com 2 apenas com 2 canais depois com 4 como é que você capta isso tudo claro um para a voz do canal a voz do cantor da cantora e o resto espalhado pela banda era muito difícil conforme os canais foram aparecendo como possibilidade tecnológica e as mesas também refletindo aqueles canais puderam começar a gravar os canais em separado começou-se a gravar aquele conceito de base que não era mais ao vivo antigamente tocava todo mundo junto até 4 canais tocava todo mundo junto depois começou-se a gravar instrumentos em separado até surgir o formato mais ou menos que hoje em dia é usado que você vem e dá a partitura para o baterista e para o baixista grava primeiro os dois depois vai gravando os elementos harmônicos detalhes depois faz uma voz guia enfim hoje em dia você pode fazer muito mais porque a gente não tem só 24 canais a gente tem infinitos canais depois com a invenção do Pro Tools que a gente vai falar na frente você pode gravar infinitos canais mas isso tudo começou com a descoberta da fita magnética e a fita magnética tem um papel muito importante quando você fala dela caseira a fita cassete aquela que quem pegou o tempo pegava um lápis que a gente ficava rodando assim para poder rebominar sem gastar a pilha sem gastar a pilha daquele tocador de cassete que a gente tinha foi a primeira vez que a gente e esse a gente já tinha o play hack aí o que você fazia você gravava botava lá play hack e gravava o som do rádio ou gravava o som do disco porque não tinha ligação direta por cabo para você captar o som o som estéreo de um disco por exemplo direto para a fita você tinha que gravar o ambiente aí você fazia silêncio na casa botava o disco para tocar play hack aí entrava tua mãe ô fulano estragou a gravação pô tinha isso depois sim começaram a surgir os cabos que você podia interligar e depois acharam começou a surgir os três em um que vinha com toca disco com rádio toca fita cassete mas assim foi muito importante ali a gente começou de certa forma o conceito de pirataria branca que você ia gravar uma fitinha para tua namorada gravava para o teu amigo trocava-se fita você emprestava uma fita pegava a fita emprestada depois surgiam gravadores que você podia gravar de uma fita para outra o som ficava horrível mas enfim era um avanço gigantesco houve também um tempo que tinha uma rádio no Rio de Janeiro chamado Mundial FM que tinha um negócio chamado assim pediu tocou ganhou o pediu tocou ganhou era assim você ligava e pedia eu quero ouvir com secos e molhados rosa de Hiroshima aí ele tocava aí o que aconteceu você pediu tocou ganhou eles gravavam um cassete a rádio pirateava fazia um cassete da 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 música botava no envelope e mandava para o teu endereço e você ganhava uma fitinha com aquela música aí podia tocar aquela música sem precisar ouvir a rádio eu não tiro no pé da indústria não tiro no pé da rádio mas ok era um presentinho então a fita cassete ela tinha toda essa começou a dar uma certa autonomia você começou a desenvolver a sua curadoria né cada um fala vou fazer uma fita só com músicas românticas vou fazer uma música aqui que eu vou uma fita aqui que eu vou misturar Roberto Carlos Antônio Marcos aí vou fazer uma fita aqui só com os nordestinos só com o Caetano e o Chico você começou a bolar conceitos que normalmente vinham somente prontos de gravadora quando vinham né numa montagem então assim as curadorias mentes criativas que não eram necessariamente de de pessoas que tocavam instrumento começaram começaram a despertar então a fita cassete era um encanto encanto eu acho muito muito é uma coisa que dá uma nostalgia do bem pensar nelas então no número 8 vem o headphone o headphone é mega importante ele surgiu ali no início ele era uma coisa absolutamente restrita a meios profissionais a telefonia né a telefone você ficava com um headphone mono né para as rádios para os veículos de comunicação como a televisão e também para aviação e tal mas eles eram desconfortáveis eram pesados de 1930 eles começaram a ser comercializados já com modelos mais modernos então você você já punha já já sentia um certo conforto e quando quando chegou em 1958 que a gente tinha o estéreo aí foi show imagina estéreo você ouvir de um lado uma coisa de um lado a outra porque na mixagem tem uma hora que o técnico depois que mixou o disco todo digamos que o disco tinha 24 canais ele equilibrou todos os canais ele equalizou botou o sonzinho exatamente que ele queria do pedal da bateria da voz do cantor botou os níveis equilibrou depois que ele fez aquilo tudo ele faz uma mandada para estéreo ele coloca em instrumentos determinados instrumentos no centro o que é colocar no centro ele bota nas duas caixas então o que acontece você tem a sensação que o negócio está no centro a voz ele coloca nas duas caixas então você tem a sensação de que ele está no centro quando ouve de fone ou quando ouve com duas caixas e alguns instrumentos não alguns vão para a direita às vezes o cara bota o solo de um lado aí a outra parte do solo bota do outro só para dar uma sensação bota uma coisa mudando de lugar aí você tem a sensação do movimento quando ele sai de um lado para o outro sendo tocado enfim o estéreo encantou muita gente e o estéreo foi mais ele pôde deliciar mais as pessoas no headphone e o headphone criou um momento muito interessante que criou um momento único para cada um você tinha um momento ali de só você era você e tua música isso criou uma intimidade individual com a música muito importante muito importante que você é como se você colocasse o mundo seu você podia por exemplo estar num ambiente todo mundo fazendo outra coisa e você de headphone ouvindo tua música o headphone entrou e nunca mais saiu da vida e está cada vez mais importante cada vez mais tecnologicamente emancipado e cada vez mais presente na vida eventualmente até de uma maneira perigosa porque hoje em dia a garota anda de headphone o tempo todo e não ouve o barulho do carro não ouve o barulho do trem enfim e torna-se até perigoso porque as pessoas também ficam alheias demais ao ambiente também não é bom e também a gente vê quando a gente bota um pouco mais de volume vem um aviso sempre no smartphone que isso pode danificar o seu ouvido pode mesmo e é verdade que alguns técnicos de gravação alguns músicos que ouvindo um som muito alto e tal começaram a perder a audição isso é muito sério tem até um filme bem interessante de um baterista que perdeu a audição que eu recomendo então assim o headphone para o bem e para o mal mais para o bem do que para o mal ele entrou na vida da gente e não saiu nunca mais nunca mais e não vai sair eu acho que vão inventar o headphone do futuro talvez não seja físico seja uma coisa louca não sei pra onde vai o headphone mas que ele que o hábito de escutar individualmente alguma coisa e solitariamente alguma coisa eu acho que vai sempre existir e o headphone ele criou um ambiente para a música se multiplicar multiplicidade ela não precisava estar necessariamente na casa de alguém com todo mundo escutando ela podia estar portátil ela podia estar em todos os lugares na rua na chuva na fazenda e numa casinha de sapé como diria o Hildo então isso foi bastante importante quando veio o Walkman então amigo mas vamos falar do Walkman daqui a pouco bem em 1941 reza a lenda que Les Paul inventou a guitarra a guitarra Les Paul depois veio a Fender a Gibson e a guitarra a partir do violão colocou-se captadores que captavam captadores captavam né captavam o som daquelas cordas e transformavam em ondas elétricas e iam enviados para amplificadores que transformaram aquilo em som então você conseguia amplificar o som tornar mais alto o som da guitarra você já 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 tinha os microfones que já já conseguia com os quais você já conseguia amplificar vozes e a captação acústica dos instrumentos mas a guitarra deu um passo a frente a guitarra não precisava mais ter aquele bojo acústico ela podia ser fininha ela podia ter o braço mais 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 confortável porque era por si só já era um instrumento que pedia um pouco mais de performance vinha com um princípio de técnica mais da palhetada então ela dava ela dava mais ritmo aí surgiu a figura do guitarrista base do guitarrista solo e com o guitarrista solo surgiu a figura do guitar hero aquele cara que cai de joelhos fazendo aquele solo interminável maravilhoso e todo e todo mundo vibrando essa figura do 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 guitar hero inspirou um monte milhares milhões de jovens pelo mundo inteiro e a gente pode dizer que muitas bandas que a gente ama surgiram por causa de um menino né de um menino que foi influenciado por outro tocando tocando guitarra e é interessante se vocês tiverem tempo de escutar a música The Guitar Man do Brad que ele fala exatamente da trajetória do guitarrista que é tão apaixonado por instrumento que ele no caso específico da música a banda vai entrando por um ocaso a banda que ele tocava a plateia vai diminuindo mas a relação dele com o instrumento é uma relação tão intrínseca tão de alma que ele não reparava mais ele já estava tocando há muito tempo para ele mesmo então assim poxa a gente tem guitarristas soberbos maravilhosos que David Gilmore Jimi Hendrix Mark Knopf eu vou esquecer né vou esquecer um monte George Benson os brasileiros Robertinho de Recife Davi Moraes Turinho Horta eu vou esquecer então vou parar de falar é muito muito músico maravilhoso a partir da guitarra então a guitarra é fundamental para o crescimento da música e para a influência do jovem para que o jovem abraçasse a profissão de músico foi fundamental bom em 1920 a TV que é o número 10 a TV surgiu a TV surgiu e aqui 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 não né porque eu moro em Portugal lá no Brasil e em 1950 o Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi e aí começou começou novela programa de variedades programas musicais o artista ia lá para fazer o seu plebecão tocava o disco ele ficava dublando era uma maravilha foi a primeira vez que as pessoas não precisavam e da mesma forma que o gramofone fez com que as pessoas ouvissem sem precisar estar no mesmo ambiente de um músico tocando as pessoas começaram a assistir os músicos tocando tem uma música do Lu que ele chama Minha Vida que ele fala eu queria ir tocar guitarra na TV a guitarra que eu acabei de falar e a TV ao mesmo tempo uma potencializando a outra então assim os meninos viam os guitarristas viam as bandas tocando imagina o Ed Sullivan Show com o Beatles tocando nos Estados Unidos o que que ele influenciou? nossa senhora e os programas de auditório daqui daqui no Brasil e mesmo os programas como Chacrinha os programas como Globo de Ouro aqueles playbackons safados ou programas riquíssimos como Chico e Caetano a TV foi fundamental e a partir da TV surgiu o conceito de tudo que a gente tem aí as telas o conceito de tela veio da TV hoje em dia as telas estão em todos os lugares multitelas você tem a tela no tablet na própria televisão você tem tela no telemóvel como chamamos aqui em Portugal o celular você tem tela em todos os lugares e você tem o conceito de programação de televisão se espargindo para todos os lugares tanto nas redes sociais qual é a TV da rede social? é o YouTube enfim você tem em todos os lugares o conceito da TV se espalhando e a própria televisão ainda não morreu existe a TV aberta ainda com relativamente relativa força no Brasil e no mundo e tem as TVs a cabo e as TVs por assinatura as TVs on demand você tem o conceito de TV continua muito muito forte e a música está sempre grudada e a gente não pode esquecer da MTV a MTV surgiu no mundo todo e ela protagonizou 20 anos de cultura musical e potencializou o poder de comunicação do videoclipe meio que clonando o papel que a rádio tinha feito décadas antes então foi fundamental se não existisse a TV a gente não teria contato audiovisual com a música e isso foi mudou a vida de muita gente então vamos lá o décimo primeiro Walkman em 1979 a Sony inventou o Walkman e foi uma revolução imagina você pegar aquela fita cassete que você fez aquela fita cassete do álbum do teu artista predileto botar numa caixinha fechar botar umas pilhas na cintura pegar um fone que já tinha sido inventado e ir pra rua escutando nossa senhora tinha prazer e correr aliás dava pra correr muito bem com uma com Walkman de fita cassete coisa que não acontecia com Walkman de fita de CD player de vez em quando ele pulava isso não acontecia com o mecanismo do cabeçote lá na fita do cassete não mas imagina foi uma revolução isso potencializou a vida a venda de cassete de uma maneira gigantesca e também potencializou o consumo de músico a música o fone já tinha ajudado nesse sentido na individualização e essa individualização foi pra rua a música era consumida em todos os lugares todo mundo se tocou da importância daquilo ele se espalhou e dominou primeiramente os jovens e depois passou pra todo mundo começou a ser usado na educação começou a ser usado em um monte de outras situações olha viva Walkman viva Sônia que teve esse ideia em 1979 aí número 12 aqui eu coloquei o CD o CD ele realmente bombou ele detonou a existência da fita cassete detonou um pouquinho houve um tempo que se conviveu o vinil e o CD mas depois o CD virou nostalgia virou coisa de DJ e o CD chegou chegando e pra indústria fonográfica foi gigantescamente importante a Philips inventou a tecnologia porque todo mundo começou a trocar toda a discografia que tinha em casa por uma discografia em CD no primeiro momento foram lançadas apenas as a montagem as séries como tem o milênio o novo milênio personalidade e outras séries famosas aplausos de outras de outras companhias depois passou-se a lançar discos de carreira e ali quando se lançou o disco de carreira as pessoas e tinha uma certa diferença depois começou-se a se notar que o som do vinil era mais quente e tal não sei o que o som do CD era mais metade enfim mas isso era detalhe porque a portabilidade que dava o CD aquele negócio pequenininho imagina onde você põe cinco mil vinis você colocava vinte mil CDs ou mais era vinte mil não botava quatro vezes mais a quantidade de CD e o CD ainda servia pra armazenamento de data armazenar qualquer tipo de informação e depois mais tarde surgiu o CD gravável o CDR aí meu amigo viram a pirataria bombou mesmo para o bem e para o mal começou a aparecer aqueles piratas da rua que vendiam cópias em CDR dos alunos de carreira a indústria brasileira foi muito prejudicada com isso muito muito prejudicada mas enfim são dores do parto o CD ajudou também por outro lado muito a indústria e a indústria fez muito 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 dinheiro com a troca de vinil para CD o CD foi muito importante e de certa forma ainda está um pouquinho na vida da gente as pessoas que tem CD não se desfazem ficam guardando e parece que já existe até como existe a nostalgia do vinil existe até a nostalgia do CD bem número 13 aqui número da sorte em 1983 veio a internet a internet olha vou te falar talvez o fato que tenha revolucionado mais a vida de todos nós o fato tecnológico que revolucionou a vida de todos nós a música um absurdo quando pintaram aquelas três letrinhas WWW World Wide Web o mundo ficou diferente a possibilidade de partilhar informação a possibilidade de transferência de documentos troca de arquivos o negócio ficou catapultado quando nos anos 90 o ser humano já não conseguia mais viver sem a internet e a internet possibilitou tudo que a gente vai falar daqui a pouco principalmente quando o PC entrou em cena a internet virou a vedete e por falar em PC o PC é o décimo quarto o Personal Computer o computador pessoal em 1978 a Apple fez o Apple II já tinha programação da Microsoft em 1981 a IBM lançou o PC aliás veio a terminologia PC veio desse computador e entrou de vez na vida das pessoas a partir de 1984 quando a Macintosh inventou aquelas telas amigáveis coloridas e tal aí o bicho pegou e pra virar veículo musical foi muito fácil muito fácil algumas alguns momentos a frente a gente vai ter a mistura do PC com a internet como uma catapulta pro sucesso da música ao mesmo tempo tiro no pé da música mas como toda tecnologia que chega ela chega com seus lados sombra e luz e a gente tem que escolher a luz e evoluir na luz e estamos evoluindo já fazemos bom uso então continuando em décimo quinto veio o Napster olha só o Napster talvez o maior calcanhar de Aquiles da indústria o tal do Sean Parker em 1999 inventou um sistema que atuava na internet que facilitava a troca de arquivos musicais compactados meu irmão quando isso aconteceu você imagina aquele sujeito que já tinha aquele monte de CD em casa podia botar o CDzinho botar no drivezinho do computadorzinho dele que já existia e trocar aquelas faixas transformar compactar e trocar aí você imagina o quanto a indústria não perdeu ela já estava no mundo inteiro aí no mundo inteiro no Brasil a gente já estava bastante ferido com a pirataria física do camelô da rua quando entrou o Napster cara foi um tiro foi um tiro no coração da indústria a indústria cambaleou muito e perdeu muito tempo ao mesmo tempo a gente ainda estava com muitos executivos na minha opinião executivos já em fim de carreira cansados não estavam afim de travar essa luta e deixaram um pouquinho a coisa rolar ao invés de chamar para conversar foram para a corte não foi no final das contas conseguiram criminalizar esse tipo de troca de arquivo e diga-se de passagem que é justo porque as pessoas não podem achar que música é de todo mundo é só pegar não é isso não para produzir um disco você precisa de muita coisa precisa de composição de inspiração precisa de tempo precisa de cantor precisa de músico precisa de estúdio precisa de produtor precisa de fábrica naquela época precisava de distribuição naquela época precisava de muita coisa então assim música não podia sair dando música de graça você não podia ficar dando o que não era seu a um passo que o Napster criou uma tecnologia que viria a ser muito útil para o download para a própria Apple e ao mesmo tempo ela feriu feriu quase que de morte a indústria fonográfica mas foi uma coisa importante porque também começou a discutir essa coisa da propriedade as pessoas começaram a entender o que era a propriedade a propriedade da música e isso acho que acabou sendo muito bom mas mudou drasticamente a indústria depois a Apple veio com a gracinha chamada iPod número 16 aqui o iPod ele pintou em 2001 e assim o iPod botava assim na palma da sua mão mil músicas mil músicas sabe o que é mil músicas mil músicas é muito LP é como se você pegasse mais do que a discoteca que as pessoas tinham em casa as pessoas normais não os loucos que nem eu que tinham 5 mil LPs mas as pessoas que tinham sei lá 30 discos em casa botavam mais do que eles tinham ali na mãozinha assim pra tocar a hora que quisesse com seu fonezinho com aquele conceito trazido pela Sony do Walkman né palma da mão bolsinho fone de ouvido e aí maravilha foi uma revolução mas dessa vez dentro da lei né isso era uma coisa remunerada não era uma coisa como foi o Napsa de pirataria mas foi fundamental que ali começou-se o conceito que viria a redundar de certa forma no que temos hoje no streaming bem ainda nessa vibe das invenções digitais do ano de 2017 é um negócio chamado Pro Tools que foi inventado em 1989 que assim a grosso modo é como se fosse quase que um estúdio de bolso é assim é como se você tivesse a possibilidade de ter um lugar onde você pudesse colocar música infinita você poderia gravar infinitamente em cima de uma canção abrir infinidades de canais e gravar uma sinfônica inteira dez sinfônicas ao mesmo tempo de tal possibilidade que o Pro Tools tinha de manipular fontes de áudio e também de editá-las de também de copiá-las e reproduzi-las enfim o Pro Tools foi uma revolução mais pra dentro do estúdio e evidentemente quando você colocava uma facilidade um conforto maior na produção dentro do estúdio você dinamizava a produção barateava a produção e colocava mais rápido os discos na rua né coisas que eram feitas com dificuldade danada eram editadas na gilete imagina você às vezes você pegava uma música e gravava três takes dessa música e uma parte ficou boa do primeiro outra foi do segundo terceiro você tinha que pegar aquelas três cortar na gilete juntar as três botar no compasso certinho passar no cabeçote ficar olhando o ponto ah tá legal e aí virava o disco pois é o Pro Tools fazia isso ó gilete tools como disse o Maírton Bahia aqui quando eu entrevistei e assim chegou pra ficar só evolui houve no primeiro momento uma certa discussão com relação a volta a dizer a pureza a coisa do analógico da fita mas hoje em dia nem se discute mais isso porque os sons estão se aproximando muito e a praticidade da gravação com o Pro Tools é um negócio gigantesco além dele ter ali dentro vários outros vários outros softwares de pós-produção de voz de tudo afinadores de voz que para o bem e para o mal também atrapalhou e ajudou a música e injetou uma certa preguiça nos cantores os cantores sabem que podem cantar não precisam cantar tão bem porque você vai lá e dá uma afinada o Pro Tools torce isso também mas isso também é bom conforme eu digo tecnologia para o bem e para o mal você pode usar tecnologia para fazer a bomba atômica você pode usar tecnologia para botar água no Nordeste né então vai de quem usa né então você tem que ficar bem esperto a gente ficava nessa coisa de afinação no meu tempo de AIR a gente ficava bastante atento para não ficar artificial demais mas enfim o importante é ter a ferramenta o que você faz com ela é de cada um Pro Tools chegou chegando agora eu vou colocar uma coisa na lista aqui que o Rick Battle não colocou e que eu acho importante não sei porque que ele não colocou que é o smartphone esse negocinho que eu estou usando para gravar aqui para falar com vocês o smartphone chegou em 2007 com o iPhone a Samsung chegou junto todas as outras chegaram junto e ele agora é um híbrido de iPod de Walkman de televisão ele tem todas essas invenções que a gente falou acima apenas um aparelho você é capaz de ver o seu filme predileto no metrô né porque o smartphone ele está ligado no esteve ligado no 3G, 4G vai estar ligado no 5G e o 5G vai revolucionar vai virar cada vez mais o smartphone numa estação e fora que você tem ali você tem uma assinatura de streaming com o Spotify você tem ali você não tem mais mil músicas que o iPod tinha você tem mil bilhões de músicas na tua mão com literalmente na tua mão com o streaming então assim revolucionou demais e virou virou também plataforma de todas as outras redes sociais aliás o 19 são as redes sociais primeiro começou com o Orkut que é uma coisa engraçada depois Facebook Instagram Youtube hoje em dia as redes sociais o que elas fizeram? elas tiraram para o artista para a música para o artista novo principalmente eles tiraram os intermediários hoje em dia é possível você lançar sem precisar de uma gravadora você precisa gravar as gravações estão cada vez mais baratas e mais fáceis de serem executadas isso não quer dizer que elas ficam melhores mas estão mais fáceis de serem executadas você já distribui com as agregadoras elas levam as músicas até até as plataformas as plataformas o Deezer o Spotify Apple e você não literalmente não precisa mais de gravadora as gravadoras ao contrário ficam olhando para para os views para os likes para selecionar antigamente figuras como eu que eram AIRs eram responsáveis para identificar talentos identificar artistas que poderiam se tornar sucesso e trabalhar com eles trabalhar o repertório para tornar aquele cara grande e tal e hoje em dia o cara não AIR não existe mais AIR é contador de view contador de view contador de like quem tem mais like quem tem mais view quem está bombando e aí vai contratar e às vezes vai contratar um artista acho que não quer ser contratado não porque ele já está grande ele está vendendo já o showzinho dele já está ganhando um din-din pequeno mas algum com a execução no streaming e ele não quer não não quer não então desidratou as gravadoras e elas estão cada vez mais desidratadas e eu acho que elas vão mal das pernas se elas não tivessem o catálogo que tem que de qualquer maneira são proprietárias do catálogo o catálogo para quem não sabe o catálogo tudo que as gravadoras tem de fonogramas gravados os LPs as coisas todas se elas não tivessem isso elas iam simplesmente dar tchau tchau bye bye so long farewell porque não iam sobreviver estão sobrevindo agora do catálogo porque os artistas novos que já estavam contratados continuam ali mas doidos para sair porque já entenderam com o crescimento das suas próprias redes sociais que não precisam mais dela e quando acabar os contratos acho muito difícil manter um artista grande dentro de uma gravadora ganhando 8, 12% ainda dando com o contrato 360 que tem que pagar royalty de venda de show de camiseta merchandising acho difícil acho que os artistas não vão ficar nessa eles vão cair fora e vão fazer seus próprios seus próprios seus próprios selos não precisa nem burocratizar muito com as agregadoras você não precisa nem ter uma empresa pode ser você mesmo então muito difícil e isso tudo foi possível com as redes sociais a partir das redes sociais foi possível o artista construir sua liberdade independência ou morte é isso aí agora o artista está independente com as redes sociais o que vem eu não sei o que vem o que vem mais eu não sei o que vem mais as redes sociais também trouxeram coisas muito ruins que começaram a transformar em produto tudo que o artista tem a evasão que eu falo sempre a evasão da intimidade começou a virar produto isso não é necessariamente ruim mas o uso que se dá a isso pode ser ruim se o artista não souber fazer uma editoria ele tem que entender que é preciso trabalhar o bastidor dele como um produto também um produto que tem que refletir a obra a intimidade da intimidade não vale a pena vazar vale a pena vazar a intimidade simplesmente porque as pessoas querem ver como é a casa do artista o guarda roupa do artista as pessoas acham isso tudo produto então ok você pode evadir a sua privacidade desde que seja uma forma inteligente de uma forma inteligente então as redes sociais vieram vão ficar não sei para onde vão se você ver aquele episódio do black mirror é assustador vale a pena ver que aborda o futuro da internet é o lado negro da força então a gente tem que ficar atento mas de qualquer maneira até agora ela tem feito acordou a indústria novamente a indústria fonográfica acordou os compositores que se descobriram explorados ganhando muito pouco né porque é um para você ganhar dinheiro com a com a com a execução no streaming no spotify são bilhões de execução que você tem que fazer é uma coisa surreal virou uma plataforma de promoção mesmo não é uma plataforma que te dê dinheiro imediatamente pode ser que venha a ser mas de qualquer maneira é melhor tê-la do que não tê-la porque ninguém está comprando mais cd cd não existe mais não existe mais nada físico então o que o que vale o que as pessoas estão correndo atrás é o streaming então e o streaming está na nas plataformas as plataformas estão são redes sociais já estão na internet e são já redes sociais então assim chegaram para ficar vamos ver o que a gente faz com essa bola a bola está no nosso pé a gente tem que distribuir essa bola de uma maneira inteligente para todas essas facilidades tecnológicas não matarem a música não matarem aqueles que produzem e que criam música e não Música